Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar de hoje. A gente vai falar da saúde dos cabelos, autoestima que está intimamente ligado, né? Saúde capilar e autoestima, queda de cabelo, afinamento de cabelo, alopécia feminina. Esses são assuntos interessantíssimos, importantíssimos para as mulheres. Para conversar sobre esse assunto no programa de hoje, a gente recebe duas especialistas no assunto. Está começando o nosso Saúde e Bem-Estar. Olha, é muito grande o percentual de mulheres que podem apresentar algum tipo de problema com os cabelos. Pode ser queda, calvície, pode ser o afinamento dos fios. Entretanto, isso ocorre de maneira sutil muitas vezes. E muitas mulheres conseguem disfarçar esses problemas com o penteado. Mas a calvície, no entanto, pode resultar graves consequências até psicológicas para a mulher. Vamos falar sobre isso? Um assunto que tem muitos tabus também. E quem está no estúdio conosco são duas especialistas no assunto. A gente tem a doutora Carla Pardini e a doutora Dulce Leia Ferraz, duas dermatologistas. Sejam bem-vindas, turma, doutoras. Tudo bem. Obrigada. Uma alegria de receber a doutora Carla, que está aqui do meu lado, e a doutora Dulce Leia, de Leopoldo, misturando o baixo. Uma alegria, um abraço para o espaço, terra que me apareceu, no centro do espaço, ali, perto de Martim Campos, perto de Abaitão, perto de Pompel, né? Nova Serrana. Nova Serrana. Nova Serrana, terra do sapato, né? E Leopoldina, também, queridíssima, né? É muito, um grande abraço para essas cidades aí. Vamos falar, a gente estava aqui, numa... A gente estava com um assunto, uma queda de cabelo. Muitas vezes, os termos se confundem com as figuras. Isso mesmo. A gente fala que é cabelo, mas exatamente não é isso que acontece. Às vezes, o cabelo está calvinando. A calvície feminina, chega no auditório, queixa, mas às vezes ele tem calvície feminina. Ou, às vezes, ele tem uma... não queixa de queda, em momento nenhum, e a gente, ao exame, nós examinamos e notamos que tem calvície feminina. Na realidade, calvície feminina é o afinamento do cabelo. Sim, e que com o passar do tempo, a pessoa vai percebendo o fundo do couro cabeludo mais aparente, mais evidente, por causa desse afinamento. E a pessoa que tem uma calvície, a calvície feminina, que a gente chama de alopecia androgenética de padrão feminino, passa por muitos anos com aquele afinamento, sem ser... sem estar percebendo esse afinamento. E aí, ela começa a perceber, muitas vezes, quando já teve uma rarefação em torno de 30% dos fios. Esse afinamento intenso dos fios. E, geralmente, esse afinamento, ele ocorre nessa região, que a gente chama de coroa. Diferente do homem, mantendo a linha de implantação. Porque no homem, na maioria das vezes, ele vai ter entrada e uma rarefação aqui. A mulher, ela tem uma rarefação nessa região da coroa, e ela começa a ver o couro cabeludo. Isso, do ponto de vista de autoestima, é terrível, né? Porque causa um grande problema para ela, né? Eu acho que vocês devem ter vivência, assim, de mulheres desesperadas com essa situação, chegam no consultório com muita preocupação. Sim, tem paciente que chega falando que está deprimida mesmo, por conta de perceber que o cabelo não tem mais o mesmo volume, sente que o cabelo está mais leve e não tem aquele volume que ela tinha anteriormente. Só que aí, essa perda, essa rarefação, faz com que a mulher fique buscando umas alternativas, muitas vezes, com profissionais que não vão poder ajudar de forma adequada, né? E o dermatologista, na área da tricologia, é que pode avaliar melhor essa alteração do couro cabeludo. Então, não foi à toa que eu falei que a gente estava tricotando aqui antes de começar o programa, porque a gente vai falar de um profissional muito importante para cuidar de tudo isso, que é o tricologista, né? A tricologista, né? E a gente diferenciar, assim, é a tricologia médica, nós dermatologistas estamos nos nossos consultórios para fazer o diagnóstico do paciente. É muito importante que um paciente tenha, que uma pessoa tenha um diagnóstico correto para tentar um tratamento correto, porque muitas vezes é difícil ter certeza se ela tem alopecia endogenética, se tem um efluvio telógeno, né? Que é o que a gente chama de queda de cabelo. Queda de cabelo mais intensa. Mais intensa. Ou se ela tem até algum outro tipo de alopecia cicatricial, né? Então, isso tem que ser diferenciado para fazer o tratamento correto. Por exemplo, uma alopecia cicatricial, que pode, a pessoa acha que ela tem uma calvície, ela tem uma alopecia cicatricial, a alopecia cicatricial tem que ser tratada mais rapidamente. Para ela não perder os fios. Vamos fazer o seguinte, vamos explicar melhor esses termos para que nossa telespectadora preste atenção nos sintomas e na terminologia, e a gente vai explicar de um jeito mais prático tudo isso. Falamos a primeira questão, falamos o seguinte, o primeiro diagnóstico seria a alopecia androgenética, que seria a calvície. Alopecia androgenética. Que pode ser masculina ou feminina. Isso aí está distribuído entre homens e mulheres, né? Aí é realmente perder o cabelo mesmo, queda de cabelo. E vai ficando mais fino. O cabelo vai ficando... Tem uma informação que a gente deve dar para as pessoas, tem que lembrar que o termo alopecia é qualquer perda de cabelo. Qualquer perda de cabelo. E ela pode ocorrer no couro cabeludo, pode ocorrer nas sobrancelhas, nos cílios, até nos braços. Então, com o paciente que tiver esse tipo de perda de cabelos, mesmo que seja na sobrancelha, nos braços, ele deve procurar o dermatologista. Um dermatologista que entenda bem do ramo dessa área que se chama tricologia. A tricologia médica. Onde que a gente vai tentar fazer um diagnóstico para o paciente. Ele tem perda de cabelo, né? Ele vai procurar. Um termo mais genérico, a alopecia. E aí o sobrenome, vamos dizer assim, seria alopecia androgenética, né? Ou uma alopecia cicatricial que podem ter outros tipos de queda de cabelo. Vamos primeiro falar da alopecia que você citou primeiro, que é a genética. Isso. Como é que ela se manifesta e quais são os pontos de atenção? A alopecia androgenética é o que a gente chama de calvície, que pode ter o padrão feminino ou masculino. E ela se manifesta com esse afinamento que a gente chama miniaturização dos fios, em que o fio vai ficando cada vez mais fino. Com isso, a pessoa tem uma percepção do fundo do couro cabeludo e acha que está tendo uma queda de cabelo. Mas quando você interroga os pacientes na consulta, ele não vê o cabelo caindo. Ele percebe que o cabelo dele ficou ralo, mais fino. Mas ele não percebe a queda no dia a dia. Por isso que a alopecia androgenética calvície, ela muitas vezes tem um diagnóstico tardio, porque por anos ela começa a demonstrar essa rarefação, esse aparecimento do couro cabeludo. Agora, muitas vezes o paciente vem queixando da queda, ele vem queixando da queda, ele com medo de ter calvície feminina, porque a gente está falando mais da calvície feminina que hoje. Ele tem medo de ficar calvo, a mulher fica com medo de ficar calva, de ter calvície, mas vem com uma queixa de queda. Então, o que a gente aconselha é o seguinte, se a gente fez o diagnóstico de alopecia androgenética, foi feito, vai tentar fazer o tratamento. Mas se tem uma queixa de queda muito importante, essa queda de cabelos, a causa dessa queda de cabelos deve ser investigada, porque a calvície feminina não cursa com tanta queda, uma queda tão importante. Se é uma queda muito importante, tem que procurar outras causas. Então, que pode ser uma doença, igual vários casos agora pós-covid, pós-dengue, então pós uma doença, pós de alguns... Às vezes a pessoa está tomando um medicamento, tem vários tipos de medicamentos que podem provocar queda de cabelo, dietas com emagrecimentos muito rápidos... Retirada de um padrão alimentar, né? É, com perda de nutrientes, né? Perda de nutrientes, né? Hoje é muito comum a pessoa, por conta própria, até fazer uma dieta cetogênica, uma dieta que tire, por exemplo, o glúten, né? Ou pacientes que param, decidem ser vegetarianos ou veganos, então tudo isso interfere. Mas lembrando que se isso gerar um emagrecimento um pouco mais rápido, ou mais importante, porque se ele fizer uma dieta levinha, não tiver perda de peso, não. Então, porque isso entra nas causas de queda de cabelo, essas quedas, queda de cabelo com um volume maior, com uma quantidade maior de fígado que ela tinha antes. Que pode confundir um pouco com a calvície. Olha que interessante. As pessoas se confundem, né? O cabelo tem que estar espalhado ali pela casa, tem que estar no ralo do banheiro, ele tem que estar ali. Porque o que você disse é que muitas vezes vem a queixa, mas ela não encontra o cabelo caído ali, né? Não. Essa queda mais intensa, muitas vezes, tem um fator, uma causa desencadeante. Um fator, uma doença, alguma coisa que gerou essa queda maior. Que não é devido à calvície feminina. A calvície feminina pode cursar, ela geralmente cursa nas mulheres, sem que pode cursar sem queda de cabelo nenhuma. Ela vai vendo o cabelo afinar, perdendo o couro cabeludo. O interessante é que muitas pessoas têm uma queda maior por algum fator, pós-covid, pós uma infecção viral, uma febre alta, uma alteração da dieta, tudo isso. E aí, ao buscar o profissional para avaliar essa queda intensa, se descobre que tem também uma calvície por trás de anos. E essa, e para completar, se teve, por exemplo, teve covid e caiu muito cabelo, né? Pode cursar, dependendo de como foi esse quadro de covid, né? Os quadros mais intensos. Não só pelo covid, pelo anticoagulante, às vezes pelo corticoide, pelo estresse que isso tudo gera dentro do aspecto do covid, que a gente viu muito agora. Se a pessoa já tinha um quadro de calvície inicial, ela pode piorar aquele quadro depois daquela queda intensa de cabelos. Mas, é só tratar. O quadro da calvície, ele é progressivo lentamente. Ele pode ter piora por causa de alguma queda que veio por outro motivo. Mas, ele é progressivo, pode começar desde a adolescência e devagarzinho. Então, uma porcentagem muito grande das mulheres pode ter calvície feminina. 50% das mulheres, depois de 50 anos, podem ter calvície. É porque muitas não procuram e não são diagnosticadas. Então, se a gente pudesse fazer um estudo com mulheres mais jovens, provavelmente a gente identificaria um número muito maior de mulheres com calvície. E se a gente falar de fase de evolução da doença, eu posso falar alopécia ou vou falar calvície? Pode falar calvície. Calvície, né? Porque a alopécia é genérica. Vários tipos de alopécia. Vários tipos de alopécia. Ela é uma delas. A calvície feminina é um dos tipos de alopécia. E a gente está investigando aqui a calvície e está dando um ponto de atenção muito importante que, às vezes, o principal ponto de interesse aí é ver como é que está a saúde do fio. Às vezes, é o fio que está afinando, perdendo força. Isso. Não caindo necessariamente. Sim, a gente faz um exame com o dermatoscópio, o tricoscópio, aparelhos que aumentam várias vezes a imagem, como se fosse uma lupa muito grande, e que a gente consegue enxergar onde o fio nasce, alterações do couro cabeludo. Se tem outras alterações envolvidas, como vermelhidão, descamação no couro cabeludo, outras alterações que podem piorar uma calvície. Ou está relacionada a uma calvície. Por isso que tem que ser, o paciente tem que consultar, ser examinado adequadamente e tentar um diagnóstico. O que eu gosto de alertar os pacientes é que eles façam, que tentem consultar para ter um diagnóstico correto. Todo mundo merece um diagnóstico correto e um tratamento correto. Nós merecemos. Então, tem que ser avaliado. Para diferenciar, porque não é fácil. Muitas vezes, para nós, em consultório, é difícil diferenciar se o paciente realmente na fase inicial, se além daquela queda que ele veio queixando, se ele está com a alopecia do genético. Ou, às vezes, ele veio, está caindo muito para o cabelo, às vezes, está caindo a quantidade normal. A gente tem que lembrar disso também. A quantidade de cabelo que cai, para uma pessoa, pode ser 30, normal, pode ser 30 fios, pode ser 50, pode ser 100. E, às vezes, ela tem uma queda normal. E ela acha que ela está ficando calva. Então, tem que diferenciar. Isso tem que ser feito um diagnóstico correto. Todos nós merecemos um diagnóstico correto para um tratamento correto. Como é que a gente sabe o número normal de que fios que podem cair do cabelo? Para cada pessoa. Isso aí vai de cada um. Isso é uma média. Pode variar de 30 a 100 fios, mas isso é muito individual. A pessoa começa a perceber, a gente fala até muito comum, o paciente, às vezes, começa a notar um chumaço de cabelo que costuma cair após uma lavagem ou no dia a dia, ao pentear. Se aquela quantidade de cabelo se tornou uma quantidade muito maior do que ela observava diariamente, provavelmente, ela está com uma queda mais acentuada. Sim. E essa queda do cabelo, ela não está ligada diretamente, por exemplo, com enxergar o couro cabeludo. Às vezes, ela está perdendo cabelo, mas ela continua ali legal. O couro cabeludo está íntegro ali, está preservado. Sim. Eu acho que a sua pergunta, ela é bem interessante, porque a pessoa pode ter o cabelo, caiu, igual após a Covid, caiu, vai voltar tudo ao normal se ele não tiver nada. Se não tiver nenhum outro problema de saúde e se não tiver calvície, o cabelo vai voltar ao normal. Daí há três meses, entre três e seis meses. Mas, se ele tiver calvície, aí pode notar aquele cabelo mais fino e notar o couro cabeludo aqui também. É o que vocês falaram, que às vezes, infelizmente, os dois problemas se encontram. É, exatamente. Às vezes, é mais de um problema. Exatamente. E aí entra, para completar ainda mais, o fator emocional, que perturba muito isso e vai só virar uma bola de neve de problemas. Sim, causa um impacto emocional e na aparência da pessoa muito grande, principalmente para as mulheres que sentem muito isso, com a perda de cabelo, a sensação de estar perdendo o cabelo. E isso interfere muito. Baixa autoestima, né? Interfere na qualidade de vida, na relação com as pessoas, no relacionamento. Elas reclamam muito de sensação de se sentirem menos mulher. Com essa... Interessante. Com essa atenção do cabelo. Mas tem tratamento. Tem. E quanto mais cedo uma mulher procurar tratamento para que ela... Primeiro, o diagnóstico, né? Se ela tiver calvície, pode tratar. Começa a tratar tudo dentro do que ela pode tomar, pode aplicar e fazer o tratamento. Agora, quando... Então, quanto mais cedo começar, melhor, porque isso é progressivo, é lentamente. Então, às vezes a pessoa começa com 30 anos, ela pode chegar aos 50 muito menos cabelo. E a gente tem que investigar algumas outras patologias também que poderiam levar a esse afinamento quando a pessoa é mais jovem. Por exemplo? Síndrome de ovários policísticos, alguma outra alteração hormonal, elas podem... Uma jovem, a gente sempre tem que... Se chega uma jovem no consultório, e ela tem, e eu vejo que ela tem um quadro sugestivo de alopecia endogenética ou calvície feminina, eu já vejo como está o ciclo menstrual, se ela tem dificuldade de engravidar, se tem excesso de cabelos em outras partes do corpo que tem mais... do padrão mais masculino, se tem dermatite seborreica. Então, a gente tem que procurar outros aspectos de hiperandrogenismo. Porque, às vezes, a pessoa tem acima de ovários policísticos, é muito comum ter, e ela tem que tratar aquilo, porque senão ela não vai melhorar a delopecia endogenética. Porque a calvície, a alopecia endogenética, como o próprio nome diz, androgenética, ela tem a relação hormonal, que é isso que ela explicou do... que se tem que se investigar numa consulta, a alteração hormonal e o fator de predisposição genética. Então, esses dois fatores associados chegam à investigação de uma calvície feminina. É. Não existe a alopecia da genética, geralmente é isso mesmo, androhormônio e genética, já tem que ter a predisposição genética, e o fator hormonal para ocorrer. Mas, além disso, você pode ter uma doença por trás. Então, potencializa o quadro. Você vai ter que pesquisar, você vai descobrir, às vezes, a gente descobre, assim, de ovários policísticos, por causa, que é uma questão, uma doença que deve ser tratada, porque ela pode gerar até infertilidade, outros problemas, deve ser tratada, mas, às vezes, a pessoa vem por causa do cabelo e a gente descobre uma outra patologia por trás daquilo. é o menos comum, mas deve ser investigado. Essa profusão de hormônios aí, numa idade bem marcada da mulher, bem determinada, quando vem a menopausa, esses problemas também ligados à saúde do cabelo também são importantes? Eles aparecem na menopausa? Olha, a gente sabe que com o fio de cabelo, ele começa a afinar, o diâmetro dele, a espessura, ela começa a diminuir a partir dos 40 anos. Então, isso em todo mundo, mas isso vai ocorrer na cabeça toda. Então, todo mundo vai ficar com o cabelo mais fininho quando a gente ficar mais velhinho, né? Isso aí, a gente não tem dúvida. Se tiver calvície, ele vai afinar mais aqui do que aqui. E isso é devido aos receptores, por causa da sensibilidade de uns receptores de testosterona, de androgênios, de hormônios masculinos, que tem umas diferenças do homem para a mulher. Por isso que no homem é mais grave, né? E isso vai ocorrer. Se ela tiver alopecia endogenética, vai afinar o cabelo mais aqui do que aqui, mas com o tempo que vai passar dos anos, ele vai afinar mais. Depois da menopausa, isso não é muito bem explicado. Se vai interferir tanto, eu até acredito que sim, mas isso não tem na literatura, isso tão definido que depois da menopausa, isso vai ocorrer. Tá? Mas a gente sabe que quando a pessoa ficar mais velha, ela vai ter um afinamento da idade, mas se ela tiver alopecia endogenética, seja que ela ocorreu mais cedo, na adolescência, mais na idade adulta, ou mesmo mais velhinha, isso vai piorar o quadro. E a gente fala que o cabelo também envelhece, o cabelo também vai ficando mais fino. Então, se ela tem outros fatores que colaboram para isso, ela vai ter uma alteração maior dos fios do cabelo. Agora, quando a paciente chega no consultório de vocês, o consultório de uma dermatologista que trabalha com muita seriedade o assunto, invariavelmente, ela já passou por outros tratamentos, às vezes até no próprio salão de beleza, alguém já ofereceu alguma coisa, o que de fato acabou prejudicando ainda mais o quadro? Sim, tem medicamentos popularmente conhecidos e muito, muito vendidos em salão, vendidos na farmácia sem orientação, que o paciente mesmo consegue comprar de forma própria, sem uma prescrição médica, e isso pode piorar o quadro de queda de cabelo ou o quadro da calvície dele, sim, os salões de beleza, alguns profissionais não médicos que atuam nessa área, tem bons profissionais em todas as áreas, mas tem que ter um estudo muito bem basado e científico sobre isso, sobre essas alterações, e saber avaliar de forma concreta e avaliar também todos esses fatores de alterações hormonais e outras doenças que podem estar interligadas a esse quadro de queda capilar. Com todo o respeito aos colegas dos salões de beleza, com toda a expertise do profissional que está ali trabalhando no cabelo, mas olha só, a gente está falando de ovário policístico, a gente está falando de questões hormonais, a gente está falando de vários problemas, estão falando de infecções, estão falando de uso até de antibiótico que pode causar tudo isso, estão falando de covid-19 que pode estar também relacionado com isso, então o problema merece uma atenção muito grande, não é só estética, é também estética. vai para além da queda de cabelo ou a calvície ou outros problemas interligados aos fios, vai além de uma questão estética, interfere, como a gente já disse, na questão emocional, na qualidade de vida da pessoa, em tudo isso. diagnóstico, eu já tive paciente que eu tive que pesquisar os hormônios, pensando até em outra alteração, porque quando a mulher, geralmente a mulher tem esse padrão, que ela mantém a linha de implantação dela, linha de implantação é essa linha que é onde que nasce o cabelo, aqui assim, de forma diferente do homem, não fica com aquela entrada, geralmente, mas às vezes a testa vai aumentando, do homem, geralmente, da mulher mantém, se for alopecia androgenética, geralmente, a grande maioria vai manter essa linha de implantação das mulheres, o homem não, ele aumenta a entrada, ele aumenta a entrada. Mas a linha de implantação então está um pouquinho mais alta, assim, porque se fez assim ficou parecendo uma franja, então a linha de implantação está mais acima. A linha de implantação é essa linha, o limite do cabelo com a testa, na mulher ele se conserva, na calvície feminina, a mulher que tem o diagnóstico de calvície feminina. A mulher também pode ter algum tipo de problema que vai... Que aí é outra alopecia. Ah, tá. Outro tipo de alopecia. O que se chama? Um exemplo, né? Alopecia frontal fibrosante, é um... Pode ser, mas é uma alopecia sexual. Cheio de nomes aqui... São termos muito... Mas tem quando a mulher tem, eu gosto de diferenciar muito também com o padrão da alopecia masculina. Quando a mulher começa a ter entradas, como o homem, e perdendo o cabelo, aqui nessa região que a gente chama de vértices da coroinha, que ela começa a perder ali, ou aumentar muito entradas, a gente tem que pesquisar o hormônio masculino, as alterações, porque a pessoa pode ter algum problema de produção maior de hormônio masculino que provoca aquilo. Que provoca esclare. Hoje a gente está vendo, hoje a gente está vendo uma profusão de ofertas, né? Outro dia, num programa aqui, a gente até falou, né? É uma ironia, né? que a indústria venda para a mulher um chip, chamado chip de beleza, que na verdade é uma bomba de hormônios que vai desregular de forma bastante significativa coisas que estão ali necessitando, na verdade, de uma harmonia, né? É, chip da beleza, modulação hormonal, tudo isso que tem sido ofertado para algumas pacientes em busca, né? De um corpo mais belo, de ganhar massa muscular em academias, tudo isso interfere muito na queda de cabeça. Isso é importante na investigação da dermatologista quando vê um caso assim, né? Sim, a gente sempre pergunta sobre suplementação, se usa hormônios. Tem muitos fitoterápicos também que podem piorar a alopecia. Por exemplo, a maca peruana pode. Hoje tem até pão com maca peruana. E muitos profissionais, às vezes, de outras áreas ou mesmo da área médica mesmo que vão, que receitam, às vezes porque o paciente não queixou, não falou que você está tratando de cabelo e eles receitam. Mas quando o paciente vem para a gente, a gente vê que aquilo pode piorar. Fazer piorá-lo, peça dele. Então, assim, na realidade, o paciente que vem por causa de uma queixa de calvície ao consultório, ele tem que ser abordado como um paciente, tem que ser abordado como um todo, né? Mesmo que ele tem só aquela queixa, na anamnese, a gente pergunta tudo. Tudo que você toma, eu, em geral, a gente pergunta tudo. Tudo sobre suplementação, sobre medicações que você está usando, se tem alguma patologia que possa piorar aquele quadro. Um hipotireoidismo, né? Um hipotireoidismo, que pode piorar a queda. Impressionante, porque eu acho que uma paciente pode até ter uma relação de ingenuidade com a maca peruana. e a maca peruana tem a ver com queda de cabelo? Será que ela vai falar isso assim como daí a atenção do médico, né? Sim. Tudo isso tem que ser abordado. Todo paciente tem que ser abordado como um paciente. E é por isso que a queixa capilar, que é tão frequente no consultório, a gente, ainda mais depois pandemia, covid, que muita gente teve essa perda de cabelo, por isso que na consulta demanda tanto tempo. A consulta, geralmente, é mais longa. A gente tem que investigar vários fatores. Então, a consulta para a investigação de queda capilar ou da calvície ou outros tipos de alopecia é uma consulta mais demorada onde a gente investiga isso tudo. O tipo de cabelo, raça, cor, tudo isso também vai fazer com que exista maior ou menor predisposição para o cabelo ficar mais fino ou para ele soltar, para ele cair? É. A predisposição vai depender de cada paciente, independente da raça, cor, mas a gente consegue, tem diferenciações, peculiaridades de cada tipo de cabelo, sim. O cabelo afro, que às vezes tem uma quantidade menor de água, de ceramidas, tudo isso pode interferir mesmo no diagnóstico até no tempo de se diagnosticar aquela queda. É, agora a gente tem que levar em consideração que na pessoa branca, a gente fala os caucasianos, os caucasianos, nos serviços, nos registros de literatura, né, eles têm uma incidência muito mais alta de alopecia da genética de uma pessoa afro-americana. Tem que ter uma existência ou uma existência? Não, é o quadro de alopecia da genética mesmo. Então, eles têm com mais frequência? Com muito mais frequência a pessoa branca, do que o asiático e do que o paciente afro-americano. Sim, sim. Isso aí é registrado na literatura estatística, né? Agora, e os tratamentos? Porque se a gente for falar dos tratamentos, né, coloração, tração, escova definitiva, eu até não entendo esse nome, porque se é escova definitiva, por que tem que fazer de novo? Não é definitiva? E vive fazendo de novo e mais uma e mais uma e coloração das mais variadas formas. Isso aí colabora de que forma para acontecer o afinamento do cabelo, a queda do cabelo? É, todo o que eu costumo explicar em consulta é que toda toda cosmética, toda toda química que for usada no cabelo pode causar queda de cabelo. Então, seja tintura, alisamento, não por si só, mas pode piorar uma queda já existente e dependendo de onde fizer e o cabeleireiro não usar técnica adequada, um cuidado maior com aquele cabelo que já tem uma química, isso pode piorar sim. Eu sim, na minha conduta, mas não seja proibitivo. Eu trabalho muito com alergia de contato, dermatite de contato também, desde que o paciente não tenha alergia à tintura, para mim não é proibitivo, acho que ele pode, deve até, são opiniões um pouco diferentes, para se sentir melhor. mas assim, o paciente já tem uma diminuição da densidade do cabelo, certo? Principalmente se a pessoa já tem o cabelo todo fino, ela tem uma diminuição da densidade aqui, eu, se o paciente não tem uma dermatite de contato, a tintura, a parafenilandiamina, algum produto das tinturas ou algum outro produto da tintura, eu libero e acho até que deve, porque dá uma cobertura maior e esteticamente fica melhor. porque a gente não vai conseguir, se a pessoa tiver um quadro de alopecia genético muito avançado, a gente não vai conseguir espessar tanto aquele cabelo, depende da época que a pessoa começou a tratar. Mas a tintura, ela vai cobrir os brancos, se a pessoa tem muito branco, ela vai cobrir, então ela vai ver menos o couro cabeludo dela. Desde que ela não tenha nada que impeça, eu libero a tintura. Agora, reflexo, a gente tem que lembrar que reflexo, que são as luzes, isso vai afinar um pouco do cabelo. Ele vai afinar porque ele vai, quando vai tirar a coloração do córtex, do fio, você vai tirar proteína também, vai tirar ali um pouco da queratina e o cabelo vai ficar mais fino. Mas também, dependendo do cabelo, isso é muito individual, dependendo do tipo de cabelo, a pessoa quer aquele volume, o cabelo é muito oleoso, fino, ela quer aquele volume um pouco mais, as luzes que ela faz, desde que ela não faça demais, vai dar um volumezinho no cabelo. Então vai depender, isso aí pra mim é muito individual. É, eu acho importante explicar. Cada paciente é um paciente, então eu vou explicar de acordo com o quadro dele. A gente pode explicar sim que pode interferir numa queda de cabelo, mas que isso é muito individual, a pessoa já faz há muito tempo, já nota uma queda mais tempo e acha que uma escova progressiva, uma tintura, não piorou o quadro de queda, o que eu oriento muitas vezes é espaçar o tempo entre um, umas luzes e outras. não exagerar. Aquele descanso tão fundamental, necessário, pra tudo, até mesmo para os cabelos, né? Mas eu queria só acrescentar uma coisa, porque você falou assim da queda, né? O paciente chega com essa queixa, mas muitas vezes ele tem uma quebra do fio. Isso. Ele vem com essa queixa da quebra, ele fala, estou com queda, né? Só que muitas vezes ele está quebrando um pouco o cabelo, porque ele está usando esses, muito reflexo, muita escova progressiva e etc. Mas como que a gente vai impedir o paciente de usar uma coisa que esteticamente é muito boa? A gente tem que diminuir um pouco do que melhorar a autoestima. Faz estragar aquele fio pra não haver uma, além do fio estar fino, quebra o fio e etc. Com esses processos. Tudo tem que ser de acordo, a gente tem que fazer uma anemnese e ver o que o paciente faz pra poder orientar melhor. Exatamente, ver como faz e com quem faz. Com cada paciente. Com quem faz é muito importante também. E profissional. Eu acho que é necessário a gente dizer que alguns produtos são proibidos até por lei, né? Embora possam ser de certa forma eficientes de padrão estético. Falando do Formol, por exemplo, né? É, o Formol ele foi proibido pela Anvisa desde 2009. E mesmo assim, muitos salões e muitos locais aplicam as escovas progressivas com uma porcentagem do Formol muito acima do recomendado porque aquela porcentagem recomendada não alisa o suficiente pra agradar o cliente. Olha, dizem que na real, na real mesmo, pra alisar tem que usar o Formol, né? Assim, falando a verdade... Uma quantidade maior de Formol gera realmente uma película como se fosse um filme no fio e por isso que dá aquele aspecto de brilho parece que o cabelo fica mais fácil de pentear. Então, mas... É, mas a literatura hoje, assim, é muito bonito a escova progressiva. Existe ali, tem alisante ácido que ainda é utilizado no Brasil e até lá fora. Então, tem uma... ainda tem... tem que haver uma liberação ainda dos órgãos competentes pra ter liberação desses alisantes, outros alisantes ácidos, né? O Formol é um desses alisantes ácidos, mas esse é proibido. É proibido por risco de câncer mesmo. Já tem essa literatura. E ele é forte só de... E que é muito pior pra quem aplica, que é o nosso cabeleireiro. Então, que protejamos os nossos cabeleireiros. A gente não pode fazer... Se a gente vai pra fazer... Se uma pessoa vai pra fazer um alisamento com o Formol deído, ele está... se prejudicando e está prejudicando o cabeleireiro. E nós estamos falando da saúde do fio de cabelo. Fundamentalmente, aqui, toda a conversa está girando em torno da preservação da integridade do fio. Não deixar ele cair, né? Ele está afinando, a gente está vendo que esse é um sintoma importante, mas tem uma figura de linguagem, assim, muito legal que quando a gente fala disso é bom lembrar aquela maçã do amor do parque, né? Que está ali toda caramelizada, bonita, brilhante, maravilhosa, coberta, com uma proteção que na verdade não protege nada e a maçã lá dentro ou é o fio do cabelo. Isso, lá por dentro muitas vezes toda a composição do fio está realmente alterada. Está bonito por fora, mas por dentro ele está propenso a ter uma quebra maior, maior número de torção, ficar mais difícil de pentear com o passar dos anos, né? Com a sucessão desses produtos químicos. Bom, mas aí agora vamos falar dos tratamentos, dos tratamentos para o fio que fica fino, para o fio que cai, queda de cabelo, alopécia, enfim, o termo aqui a gente vai girar em cima desses termos. Mas vamos falar de tratamento? Tratamento para queda de cabelo que, como a gente falou, depende de qual tipo de queda de cabelo é individualizado. O tratamento, por isso que passa por uma anamnese muito detalhada, anamnese que é todo o interrogatório que a gente faz com o paciente durante a consulta para a gente identificar o problema. Identificado o problema existem N tratamentos, vários tratamentos hoje disponíveis, eficazes, de acordo com aquele tipo de queda de cabelo. Desde pingar, que a gente fala um tratamento tópico, até um tratamento oral com medicações orais prescritas na dosagem apropriada para aquele início de tratamento ou para aquele paciente, para o grau de queda ou alteração daquele paciente. Inclusive, durante a avaliação, a gente tem que avaliar como está a saúde do couro cabeludo. Vermelhidão, descamação, que é a dermatite seborreica, se estiver envolvida, que é o excesso de oleosidade gerando a caspa, a famosa caspa, também deve ser tratado, faz parte do tratamento, também a gente tratar a saúde do couro cabeludo. Então, passa por tratamentos de pingar, tratamentos orais mesmo, medicamentos em que a pessoa pode tomar, no caso da calvície, a vida inteira para manter a qualidade daqueles fins. Quais são esses medicamentos? Existem os medicamentos minoxidil, minoxidil pode ser aplicado tópico ou oral. São os parecidos que os homens usam também, com a calvície masculina. Isso. O minoxidil ainda tem um agravante, deve ser levado em consideração, que o minoxidil, todo mundo conhece na farmácia, com a dosagem, a porcentagem de 5%, mas também é muito vendida a 7%, 10%, e não tem estudos científicos comprovando que uma porcentagem maior vai fazer um resultado melhor nessa queda de cabelo. Por isso que é importante a avaliação e consulta. E aquelas aplicações de minoxidil no couro cabeludo, clac, 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 de agulha mesmo, também para as mulheres? Para a mulher e para a homem, se bem indicado para aquele quadro, surte efeito, sim. Mas não são todos os quadros de calvície, nem de queda de cabelo, que necessitam de aplicação de medicamentos ou vitaminas no couro cabeludo. Vai depender do quadro de cada paciente mesmo. Doutora, ia falar? Ia completar? Eu sou assim, geralmente, eu até não falo muito de tratamento quando eu, quando me interrogado assim em público, mas eu prefiro que o paciente faça o, consulte, faça o diagnóstico e ali dentro daquele diagnóstico ele seja tratado. Porque as pessoas estão se automedicando muito. Esse é o grande risco. Se você clicar ali no Google, você vê inúmeros tratamentos com nomes de medicamentos, com doses de medicamentos, né? Então as pessoas se automedicam. Elas estão se tratando pela internet. Eu acho isso perigosíssimo. Então, eu acho que sim, a gente tem que, existem os tratamentos, tem antiandrógenos que são usados, tem medicamentos tipo de minoxidil que vão espessar o pelo, que vão aumentar o crescimento, mas isso é dentro do quadro que é diagnosticado. Porque as pessoas, por exemplo, hoje, usam muito minoxidil para qualquer tipo de, falou que tem queda, já está usando. Só que eles não sabem que às vezes, no início do uso do próprio minoxidil, você pode gerar uma queda, uma queda falsa, mas pode ocorrer. E o paciente chega, eu já atendi vários pacientes no meu consultório, que eles vêm porque eles iniciaram o tratamento por conta própria, ou receitado por outro médico porque eles estavam com uma queda, ou pelo cabeleireiro, e que piorou aquele quadro dele, principalmente pós-covid. Eu vi muito isso, não sei se você viu, muito. E eles vêm desesperados. Então, tem que saber, tem que ter o diagnóstico primeiro. Acho que assim, a gente falar ou escrever muitos tratamentos, eu sei que as pessoas hoje têm informação a tudo, e a gente, e eu tenho que, me contentar com isso, que as pessoas têm o acesso a tudo ali até com as dosagens, só que isso me dá muito medo das pessoas se auto-medicarem. Acho muito arriscado. Muitas vezes, eu atendi pacientes que perderam a oportunidade de ter um diagnóstico correto de uma alopecia cicatricial, que é aquele tipo de alopecia que ela vai perder definitivamente os fios na borda ou em outra parte do couro cabeludo, porque elas se auto-medicaram. Não fizeram, não tiveram o diagnóstico correto? Porque leram muito, fazem o diagnóstico. As pessoas hoje fazem o diagnóstico de câncer de pele pela foto, deixam de consultar. Isso é errado. Por essas e por outras, a gente tem aqui no nosso Saúde e Bem-Estar um quadro chamado Mitos e Verdades, que é muito bom quando a gente fala sobre isso, mas esse é um assunto para o próximo bloco. A gente tomou água e volta logo, tá bom? Daqui a pouco. Música E a gente tomou água e00 que vem a gente tomou água e vem